Salve Maria Imaculada e Viva Cristo Rei! Eu sou Tiago Bruno para o canal Católicos de Verdade. Hoje é domingo, dia 29 de agosto. E a palavra está no Evangelho de Marcos, do 1 até o 8, depois do 14 ao 15 e do 21 ao 23. Ora, os fariseus e alguns escribas, vindos de Jerusalém, se reuniram em volta dele, vendo que alguns dos seus discípulos comiam com as mãos impuras, isto é, sem lavá-las, os fariseus com efeito, e todos os judeus, conforme a tradição dos antigos, não comem sem lavar o braço até o cotovelo, e ao voltarem da praça pública, não comem sem antes aspergir, e muitos outros costumes que observam por tradição. Os fariseus e os escribas o interrogam. Por que não se comportam os teus discípulos segundo a tradição dos antigos, mas comem pão com as mãos impuras? Ele lhes respondeu, Bem profetizou Isaia a respeito de vós, hipócritas, como está escrito? Esse povo honra-me com os lábios, mas seu coração está longe de mim. Em vão me prestam culto. As doutrinas que ensinam são apenas mandamentos humanos. Abandonais o mandamento de Deus, apegando-vos à tradição dos homens, chamando-lhe de novo para a justiça e a multidão, disse-lhe, Ouve-me todos e entendei. Não há nada no exterior do homem que, penetrando dele, possa o tornar impuro, mas o que sai do homem, isso é o que torna impuro. Com efeito é de dentro do coração dos homens que saem as intenções malignas. Prostituições, roubos, assassinos, adultérios, ambições desmedidas, maldades, malícia, devassidão, inveja, difamação, arrogância, insensatez. Todas essas coisas más saem de dentro do coração do homem e o tornam impuro. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Bom, eu amo essa palavra, uma porque ela refuta todo o argumento adventista do sétimo dia sobre a comida. Ah, não vou comer camarão, não como peixe de couro, não como carne de porco, e isso, e isso, e aquilo, e isso, e aquilo. O que que essa palavra prova? Que nada que o homem come vai o deixar impuro, mas sim o que sai do seu coração. O problema é aí, o problema é maledicência, o problema é o que? Que é pensado, o pecado que é pensado na cabeça do homem, e depois executado por vontade também do seu coração. Porque quando nós pensamos um pecado, e daí, opa, isso é pecado, eu não posso, eu não posso fazer isso, eu me podo, me policio e não faço, deixa de ser pecado. Não peguei, não executei, tive pensamento, mas percebi que aquilo era um erro, não executei, não pequei. Isso era uma das grandes coisas que Martinho Lutero, o primeiro protestante que protestou contra a igreja, ficava sete, seis, cinco horas se confessando, porque tudo que ele pensava, ele achava que era pecado, e não é assim. Claro, existem os pecados veniais, que podem ser confessados, é no ato penitencial da missa, que são esses pecados que não são considerados graves. Mas, o que traz essa palavra para nós? Que muito é pior, tudo o que é maquiado, maquilado, aquilo que é feito um plano dentro do coração do homem para o pecado, para prejudicar o outro, qualquer coisa que faça de mal para o irmão, sai de dentro do coração do homem, e isso que deixa o homem impuro, deixa o homem com a mancha do pecado. Entenderam? A mancha do pecado suja aquilo que é alvejado. Nós somos libertos da escravidão e temos a salvação quando Jesus nos alveja com seu sangue e nos deixa brancos como a neve. Porém, o nosso pecado, a nossa falta de fidelidade a Deus, isso faz com que nós manchemos aquilo que está branco, alvejado pelo sangue de Cristo e nos torna pecaminosos, impuros. Porém, nós podemos e devemos viver o que a igreja nos pede que vivamos, ou seja, o sacramento da reconciliação, ou seja, a confissão. Nós precisamos disso para que a nossa vida seja menos, vamos dizer assim, fardurenta, porque o fardo está pesando, o pecado pesa na nossa consciência e o pecado também nos faz ficar afastados do sacramento da Eucaristia, que nós recebemos Jesus, que é força da nossa vida. Então, aqui está refutado todo o argumento do adventismo. Por quê? Porque Jesus, ele é claro, nada que entra na sua boca e é evacuado numa fossa pode te deixar impuro, mas sim o que sai de dentro de ti, que é planejado, pensado e que é executado. Simples. Então, nós precisamos e temos que ter essa consciência. Nós precisamos lutar contra o pecado. Vai ser difícil, porque às vezes precisa de um novo molde de caráter. Nosso caráter, a nossa carne, ela é tendenciosa. Porém, nós vamos moldando devagarinho, 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 crescendo, subindo essa escada. E daí, uma hora, nós estamos preparados e com forças para não pecar mais aquele pecado. Isso é uma escada. Isso é um estilo de vida que você coloca dentro do teu coração. Claro, também é uma demonstração de amor a Deus e ao Espírito Santo. Porque você pede a instrução de Deus, pede que o Espírito Santo ilumine os seus passos e a partir daí você caminha fugindo e lutando com o pecado. Preciso ser o oposto do que o mundo é. Bater de frente com os desejos que eu tenho. Eu preciso resistir. Como Tiago fala na carta de Tiago 4, 5. Resistir ao demônio e ele fugirá de vós. É simples. Precisamos aplicar isso na nossa vida. Amém? Salve Maria Imaculada. Viva Cristo Rei. Que Deus abençoe sua vida grandemente. Amém? Amém.